Oi gente, tudo bom? Aqui é a Dilany Mendes do canal Minha Mãe Costura, eu vim mostrar a vocês o conjunto que vocês escolheram, como é que ficou a saia, como é que ficou a blusa, igual eu falei com vocês, eu acho assim muito over essas coisas assim, mas pra quem gosta é um prato cheio. Como eu gosto de decote ver bem mais alto, assim ficou bem mais alto, o que dá essa impressão aqui de preguinha, porque a tendência dele é querer dar aquela abertura, então ele junta, mas nós não é pouco não, né? Nós gostamos de decote mais fechadinho, porque esses assim, transpassados, deixa a gente ir na mão, mas não esquece, vocês vão vir agora com a costura, mas antes a gente tem os nossos comerciais. Não esquece, temos quatro cursos, Minha Mãe Costura, Pesce Grapeada, Técnica de Costura e Acabamento, Modelagem Feminina e Modelagem Infantil. E a partir de agora, teremos um novo curso, que é qual, amor? É o curso de Moda Íntima, Praia e Esporte. Só que esse não vai ser um curso que a gente vai ministrar no Hotmart, igual a gente tá fazendo com outros quartos. Esse a gente vai colocar dentro do clube, aqui, do YouTube. Então, se você já é membro, você já vai participar automaticamente. Mas se você gostou, quer fazer parte, é só R$7,99 mensais, se torne membro, que a partir de fevereiro a gente tem esse curso. Junto com o que? As lives extras já que tem dos membros, mais os PDFs que os membros ganham nos moldes. Vai ter molde desses cursos também, vou ensinar a modelar, vou dar o molde, vou ensinar a costurar. Tanto na galaneira, quanto na doméstica. Então, é muito show de bola. Não esquece também, todos os nossos looks aqui a gente faz com empolho, que é um tecido, vai na empolho dos tecidos, pra você também poder costurar, ter esse look sim, um bafo. Mas é uma coisa que eu esqueci, amor. Esqueceu sim. Os membros vai ter uma máquina doméstica, já comprada. Quem participou da live de... Ontem. Ontem, sabe qual máquina que é. Quem participou da enquete também sabe mais ou menos qual máquina que é. A máquina vai ser sorteada em... Julho, tá? Somente para... Membros. Esse é um sorteio particular dos membros. Se você não é membro, tá perdendo. Tem muita coisa nova chegando pros membros aqui no YouTube. É claro, vamos continuar com o YouTube normal, o público em geral, mas os membros sempre vai ter uma coisa diferente. Lembrando, se fosse fazer esse curso fora, a grade tá disponível pra todo mundo lá na comunidade. Olha a grade, se fosse fazer esse curso fora, esse curso ia ser bem caro. Por R$7,99. Fora as lives exclusivas pros membros e os moldes disponíveis, nem R$96 por ano. Faz as contas. Vem, vocês estão perdendo. Perdendo mesmo. Então não esquece, aproveita aqui dentro do YouTube, vai lá na comunidade, vê o que que tem bacana. Veja, faça parte dos membros que você vai amar, tá? Agora a gente vai com a costura. Não esquece, dá aquele like. Se inscreve se não é inscrito também, porque chegando a R$300 mil, além de uma máquina industrial da Mac Nunes, ainda tem uma outra doméstica que nós vamos sortear. E os membros também vão sortear em julho, tá? Então, ó, fiquem com Deus. Beijos e até o próximo vídeo. Aqui tá a primeira parte, que é o tecido branco. Eu comprei crepe de orgete, que vai ser ele mesmo. Os outros que eu orei, organza, tudo assim, não me agradou muito. Então vai ser crepe. Aí as costas tá na dobra. A parte que vai vir aqui na cava tá na dobra. Então eu preciso tirar mais um desse, mais um desse aqui. Esse aberto, que é o punho, tirando assim já sai os dois punhos, então não preciso me preocupar. Essa frente eu tenho que tirar mais uma. E o que eu tirar aqui da manga ficou. Então eu preciso repetir esse molde, esse molde, esse molde aqui. Só com isso aqui eu tô gastando um R$1,15. Então esse aqui ainda eu vou tirar mais nesse espaço. E no espaço de baixo, após a manga, vou tirar frente e costas que eu preciso forrar. E no espaço de baixo. E no espaço de baixo. Tirei tudo. Ainda tem que tirar aqui ó, dois, porque um esquerdo e direito ainda tem um babado maior que esse. E a faixa. Eu comprei dois metros, olha o que sobrou. É o que vai fazer a faixa. E aqui ó, vou tirar as duas faixas aqui e o que sobrou aqui eu vou abrir e vou tirar os dois babados maiores. A faixa tem que morrer com 4 centímetros, eu tô cortando maior aqui porque ela dá a volta no corpo. Então só tira esse pedaço aqui e depois eu vou acertar pra ele ter 10 centímetros. Então eu venho aqui, deixa eu só conferir quanto que ele tem aqui ó. Ó, praticamente 10 centímetros. Que maravilhoso. Aí eu corto aqui. São prontas as duas faixas que eu preciso. Vou aproveitar essa parte aqui ao invés ali da dobra que aí já sai duas dobras aqui ó. Praticamente dois metros, tá gente? Que eu tô gastando. Deixa eu colocar esse aqui. E eu tenho que tirar ele bem maior pra dar a sobreposição ali ó. Então vem. Pronto, tirei aqui. Aí agora eu faço. Aqui. Então, prontinho com os babados aqui. Marcar isso aqui, tá gente? Eu vou marcar isso. E a gente vai lá costurar. Mas a gente vai começar com o branco e depois com a saia. Mas agora a gente vai cortar a nossa saia. Vou ajeitar aqui pra gente fazer com ela. Agora aqui a saia. Ela tá toda no viés. Eu comprei dois e meio. O único que não tá no viés são os cós. Não precisa, né? É igual eu falo com vocês. A gente fez igual pipa. Pegou uma parte aqui ó. E juntou. E juntou. Eu juntei a parte que o vendedor corta com a auréola. Então eu fiz um triângulo aqui e fiz um triângulo lá. Se você for pensar, o tecido enviesado ele gasta mais tecido que o tecido na forma reta dele. Porque aqui eu tô gastando dois e meio. Praticamente é a conta. Vai sobrar alguns retalhos ali. Mas não dá pra fazer muita coisa não. Sobra bastante tecido ó. Sobra essas pontas. Mas no frigir dos ovos. É. Sobra bastante tecido. Mas todos eles em tamanhos e recortes diferentes. Se fosse no tecido reto, normal. Eu gastaria muito menos. Mas o caimento é outro, tá? Tudo com um centímetro. Só aqui eu tô deixando com três. Tem a faixa da cintura. Espero que sobre aqui pelo menos fazer a faixa da cintura. Os passantes é claro que vai sobrar porque é retalhinho. Tudo com um centímetro. E agora a gente vai cortar rapidão. Aqui olha. Eu alfinetei tudo. Alfinetei as mangas. Aqui. Os babados pra cá. A gente vai costurar junto. E eu tô fazendo ele no frufru. No calfar. Não vou fazer bainha. A frente. Eu marquei todas as pences. E eu vou fechá-las. E as costas também. Pra todas as pences marcadas. A gente vai fechar. Isso aqui tudo de uma vez. Pra agilizar. A gente tem que fazer isso. Pra economizar tempo da gente. Aí por onde começar. Já vai depender muito de você. Eu que vier primeiro aqui na mão. É o que a gente vai fazendo. Então ó. Eu já costuro aqui. Pra segurar isso aqui. Pra ficar fácil. Porque vai tá na cava. A cava. Dupla ainda. Porque é forrada. Mais a manga. Mais isso aqui. Então é muita coisa. Então se a gente já. Segurar essas costuras. Na hora de colocar lá. Fica mais fácil. Então você vai fazendo isso. Juntando tudo que pode juntar. E costurar. Agora a gente vai fazer outra etapa. A manga. A gente já vai colocar o punho dela né. A guabada do punho. Aí a gente vai pegar. Como é crepe. Ele vai ficar mais escuro. Mais fechadinho. Que o tecido da foto original. Direito com direito. A gente vai costurar o decote verde. O transpasse. Tá vendo? O decote verde. O transpasse. E aqui as costas. Mesma coisa. Direito com direito. E a gente vai costurar o decote. A gente não vai costurar a ombra. Vai costurar os decotes. E fazer os acabamentos. Aí depois que a gente faz essas costuras. Igual aqui no decote. A gente tem que descobrir. Quem que vai ser o forro. Quem que vai ser. O tecido principal. E passar aquela costura. Que a gente passa normalmente. Para manter ele no lugar. Tanto no decote verde. Como no decote redondo das costas. Agora a gente vai juntar os ombros. Eu coloquei aqui. Avesso. Avesso. Não tem problema não. Porque a montagem daqui é igual. Estou segurando aqui. Para ficar mais fácil de me escorregar. Porque agora a gente vai fazer um abraço. Avesso e avesso. Ou terça de forro com terça de forro. Junta um com o outro. E junta aqui. Aí você vem para cá. Você vem para lá. Você escolhe. Mas você tem que forrar um com o outro. Olha. Está vendo? Você vem aqui. E junta. Para costurar aqui. E para costurar lá. Aí agora a gente vai costurar. Para fazer o que? Escolander esse ombro. Aí a gente abre aqui. Aí tem aqui. O ombro aqui. E aqui. Preparados? Agora a gente vai. Já que não tem nada embaixo. A gente tem que fazer o que? Esconder essa parte aqui. Vamos costurar ela. Pega essa aqui. E joga ela toda para dentro. Igual o forro de calcinha. Está vendo? Tudo embolado aqui. Isso sem costurar a lateral ainda. Aí vem aqui e costura. Aí nós vamos forrar essa parte. Eu abri. E aqui está costurado. É a mesma coisa. Eu não fiz essa costura aqui. Aqui é o meu forro. Então eu venho aqui. E costuro. Para bater. Aí eu tenho essa costura aqui para segurar. Vou fazer a mesma coisa com esse aqui. Está vendo? Venho aqui. Fecho aqui. E fecho aqui. Onde vai passar a parte da minha faixa. E a cintura aqui. Desse jeito. E costuro. Faço isso aqui do mesmo jeito. Porque a gente tem que embutir no máximo que a gente pode aqui. A única coisa que eu vou deixar aqui. É para a faixa. E a abertura da lateral. Que a gente ainda vai tentar embutir. E a mesma coisa. Você vai descobrir qual que é o avesso e qual que é o direito. Então esse aqui é o avesso. Então eu jogo tudo para lá. E vou rebater. E faço isso com a mesma outra lateral. E aí já tenho ele forrado aqui. Para colocar só a faixa aqui. E vai fazer do outro mesmo lado. Para a gente poder forrar aqui. Antes de fechar as laterais. A gente tem que colocar o laço. Senão não fica fácil. Eu gosto de fazer ele primeiro. Depois ver o tamanho que eu vou colocar. Vou deixar aqui em cima aberto. É porque é onde que eu vou enfiar lá na abertura. Vou costurar até lá no final. Estou fazendo duas faixas. Que tem um metro e cinquenta. Uma vai ter menos ainda que isso. Depois eu venho e vou refilando isso aqui tudo. Para ficar limpinho. E aí eu venho e vou limpar essas coisas aqui. Tiro esse aqui. E vou limpando. Depois de limpar tudo. A gente vira. Quando é fácil assim. Eu gosto de virar com a minha chave de ferro da máquina mesmo. Agora a gente vai fazer uma costura nele. Mas primeiro eu tenho que passar para ele ficar ficadinho. Depois que eu passei a gente vai costurar sempre na parte que eu costurei. Para depois na parte que eu dei dobra. Mesmo passando ainda ela pode ficar com esses defeitos aqui. A gente vem arrumando para costurar. Bem na beiradinha. Prontinho. Agora a gente vai colocar lá na blusa os dois que eu fiz desse aqui. E um vai ser um pouco menor que o outro. Agora a gente vai colocar. Esse aqui é o lado que vai ficar na esquerda. O que vai aparecer. Eu estou tirando mais ou menos 40 centímetros. Então ele vai ser mais curto do lado esquerdo. E na parte de dentro. Ele vai ter 1 metro e 50. Porque ele vai dar a volta. Aí eu já venho aqui. Praticamente a tesoura maior. Agora o outro do outro lado. Eu só coloco um pouquinho mais para dentro. Para não ter problema na hora de costurar. E achar que está costurando e não está costurando a faixa. Ele deu uma leve prega aqui. Que foi nesse que ficou um pouquinho maior. Mas não tem problema não. Agora que eu já fiz isso. Eu vou fechar a lateral. Então eu vou achar a lateral aqui. Coloco ele aqui dentro. Pego a parte de baixo com a outra aqui. Vem aqui um lado com o outro dobro. Essa é a parte de baixo. Que seria a bainha. Aí ajeito aqui. Aí pronto. Aqui. Ajeitei aqui. Alfineto. E agora eu vou esconder essa lateral aqui. Aí eu venho, olha. Eu vou fazer isso aqui. Eu tenho a parte de baixo toda escondida. E a lateral escondida. A única coisa que vai aparecer aqui. É a costura daqui. Se você não quiser. Falar. Eu gosto. Pode fazer como vier. Sem problema nenhum. E aqui. Agora a gente vai colocar a manga. Aqui, olha. Então eu coloquei aqui a manga. Ó. A manga. E o babado. Ele tem que sair sempre com o menor aqui. Perto do ombro. E ó. Perto da manga. Tá aqui. Aí vai faltar só colocar o elástico aqui. Mas eu vou overlocar. Junto na hora que eu overlocar aqui. Então a gente vai fechar essa parte aqui. Aí a manga. E o babado aqui, ó. Aí agora eu vou fazer do outro lado. Vou overlocar pra gente colocar o elástico. Agora a gente vai colocar elástico no punho. Você vem e marca o elástico que você quer aqui. Nós vamos colocar na parte de dentro que é da manga, tá? Qualquer lugar que você começar que tá bom. E vamos esticar ele, ó. Segura aqui. E vai esticando. Bem aqui. Vai esticadinho. Aí vem, olha. Até ele morrer. Aqui, ó. Onde que tá o outro elástico. Aí ele estica aqui. E manda ver. Até chegar lá. Pronto. Agora, eu vou pegar. Já que eu fiz dentro da blusa. Eu vou virar aqui, assim, ó. Pra dentro aqui. E rebater ele. Eu não quero que ele fique assim. Então, eu venho. Ajeito aqui. E vou costurar rebatendo pra dentro do punho aqui. Aí, vem aqui, ó. Ajusta aqui. E vou costurando. Aí, ele vai ficar dessa maneira. Ele fica mais bonitinho. E a gente vai limpar aqui. A blusa, ó. A gente já acabou ela. Agora, a gente vai fazer a saia. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer. É pegar esse retalho aqui. E fazer os passadores. Ele tem dobrado aqui, gente. Dois centímetros. Então, eu venho aqui. E vou costurar esse aqui. Prontinho. Aí, vem aqui, ó. O jeito que tá, eu vou virar. Pega esse aqui e vira o mesmo. Não tem como virar com a regua do roloteio. Porque esse aqui é muito duro. Tô fazendo de sarja. Então, eu venho aqui. Vou enfiando. Até aí. Aí, eu virei aqui. Depois, a gente arruma aqui. E vai passar a costura bem... Aqui, assim, ó. Aí, olha. Olha como é que ficou bonito. E é o que a gente vai usar aqui pra fazer o passador da saia. Agora, a gente vai pra saia pra montar as laterais. Aqui é a frente. Aqui é o direito da frente. Então, eu vou marcar esse lado que é o lado que vai ter zíper. Vem com o direito das costas e coloca aqui. Então, eu sei que esse lado eu não vou fazer nada. Eu vou fechar o outro lado. Vem e costuro a lateral da saia inteira. Aí, a gente overloca essa parte. Agora, a gente vai colocar o cos. O cos da frente é esse. É a mesma do jeito. Essa parte. E a gente não vai costurar. Vai costurar. Esse lado aqui. A mesma coisa. Marco aqui. E costuro aqui, ó. Aí, olha. Frente com frente. Costura com costura. A gente abre aqui. A gente abre aqui. E abre aqui. E a gente vai costurar a parte aqui de cima. Toda não. A gente vai deixar um pedaço aberto aqui. Porque é onde a gente vai colocar o zíper. Então, ó. Deixa um espaço ali. E vou costurar o resto. Aí, depois disso, eu venho aqui. Vou abrir. Vou passar a parte da costura pro forro que vai ser esse sem ter tela. Aí, eu venho aqui, ó. E passo. Prontinho. Agora, a gente vai colocar o passador na saia pra gente colocar o cos. Agora, a gente vai colocar os passadores. Como eu vou colocar o zíper aqui, não tem como colocar o passador nessa costura. Então, eu vim e coloquei mais ou menos com oito centímetros de distância. E vai colocar os passadores aqui. A gente coloca sempre na parte do direito. Vem aqui, ó. Alfinetro. A gente vai colocar o cos aqui. Aí, coloca tudo bonitinho. Tanto aqui na frente, quanto aqui nas costas. Aí, pronto. Já estamos com as coisas arrumadas. Eu vou alfinetar a parte que tem essa aqui, ó. Virada aqui. E vou alfinetar. E volta do cos todo pra gente poder costurar. Agora que eu alfinetei tudo, a gente vai costurar. Mas sempre lembrando que a saia que tá cortada no viés, a cintura pode mudar. No meu caso aqui, olha que você vê o tanto que ela andou. E eu não puxo. Então, tem que tomar cuidado. Antes de colocar o zíper, confere se ela tá do tamanho certo. Pra você não passar a raiva depois. Agora a gente vai costurar. Prontinho. Agora eu vou passar, vou vincar esse aqui tudinho. Pra poder arrumar aqui e ajeitar aqui pra gente poder... E ajeitar aqui embaixo, olha. Pra gente poder colocar o zíper. Agora a gente vai colocar o zíper. Eu vou colocar o de metal. Vamos colocar o zíper de metal aqui, olha. Ele virado pra lá. E esse aqui. O direito, ó. Aqui. Pra gente fazer a bainha e finalizar o cos ali. Troquei aqui o pezinho. E a gente vai costurar aqui, olha. Eu tô fazendo de metal pra ficar diferentão. Aí eu troco com o outro pezinho. Vem aqui antes de fechar ali e finalizar. Eu venho aqui e fecho, ó. Ajeitava aqui. Deixa eu dar uma fechada pra não me atrapalhar. Vem aqui mais embaixo. E agora costura. Então agora a gente vai passar uma costura batendo aqui pra segurar. Aí, ó. Colocado. Agora eu vou finalizar aqui. E, ó. Já dobro ele aqui pra dar aquela finalizadinha lá atrás. Aí eu venho dobrando aqui, tá vendo? E eu tenho ele ajeitadinho aqui, ó. Vou fazer isso do outro lado. Aí, dobro aqui. Vem e passa em cima da costura que eu fiz. Aí segura ele aqui, ó. Agora eu vou fazer isso do outro lado também. Agora eu vou aproveitar esse pezinho e a gente vai passar a costura aqui. Que vai ficar aqui, ó. Que vai ser com overlock. Aí, ó. Depois, costurado aqui. A gente vai fazer o quê? Colocar aqui dobrando um centímetro. Retinho aqui. A gente vai fazer uma costura aqui. E uma costura ali segurando. Aí, aqui. E aqui. E aqui. Aí a gente vai com as presilhas prontas. Vou fazer com o resto e a gente vai fazer a bainha. Na bainha eu marquei três centímetros. Eu vou costurar em cima do overlock e a saia vai estar pronta. Aí vocês vão ver a blusa e a saia por dentro e por fora. Espero que tenham gostado. Agora vamos terminar. E aí E aí E aí Tchau, tchau Tchau, tchau